O mês de setembro é considerado também o Setembro Verde, o mês oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. E nós estamos no Centro Educacional para conversar com o professor Nelson, ele que tem a deficiência visual e hoje convive com várias pessoas também com várias outras deficiências aqui no centro. Professor, esse é o mês em que essa luta significa muito para vocês, porque infelizmente ainda há muitas dificuldades enfrentadas por todos aqui do Centro Educacional e de todo o país que tem algum tipo de deficiência. Pois é, Gislaine, inclusive esse mês é empunhado com grande vigor e força em todo o Brasil em busca dos direitos da inclusão da pessoa com deficiência. É só um breve histórico desse dia, ele foi baseado, a sua essência, no Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, que teve início em 1982. 21 de setembro, como todos nós sabemos, é o dia da árvore. E também é a aproximação da primavera. E aí, o que nós precisamos? Algo que seja sustentável, quanto o meio ambiente. E a inclusão, ela tem que ser algo sustentável. E nada melhor para ter essa sustentabilidade do que esclarecer a sociedade, do que ele estar informando a sociedade, conscientizando a sociedade sobre os direitos e deveres das pessoas com deficiências. Colocando a margem da igualdade digna humana dos demais. Não é porque simplesmente o indivíduo tem uma deficiência que ele torna-se incapaz para tudo. Não, de maneira alguma. Basta que lhe seja oferecido as devidas oportunidades. Então, esse mês, ele vem muito buscar essa luta para essa inclusão de fato, essa inclusão sustentável. E você só tem sustentabilidade se você realmente esclarecer, tiver uma população esclarecida e informada sobre o direito e a igualdade das pessoas e sobre as capacidades que cada um tem a desenvolver e oferecer o de melhor para uma sociedade. O mercado de trabalho, muito embora as empresas sempre estão oferecendo vaga, mas ainda é bastante complicado. A própria educação como um todo, dentro do ensino comum, também é bastante complicado. Ainda há um nível de rejeição bastante grande. A gente não tem como fugir dessa realidade. Muito embora eles falam que estamos fazendo, mas a gente sabe que essa realidade da exclusão ainda é muito forte. É triste, mas professores que não aceitam, que não gostariam de ter pessoas com deficiência na nossa sala. E isso nós podemos falar até dentro de departamentos onde indivíduos, que seria um macro de referência da educação, tem rejeição a pessoas com deficiência. Dentro de algumas universidades, onde pessoas com deficiência estudam lá, são rejeitados. Então, quer dizer, são vistos como um mal presente ali naquele ambiente. Isso é muito ruim para a nossa sociedade. É muito ruim para o setor educativo. Então, acho que a gente precisa começar a mudar essa realidade. E muda-se uma realidade conscientizando-se. O Centro Educacional de Olíndio Moura, como você sabe, Ligis Laine, nós temos aqui, atendemos todas as deficiências, visual, intelectual, múltipla, física. A gente atende todos. E há uma busca constante da nossa instituição em estar inserindo os nossos alunos dentro do Centro Educacional de Olíndio Moura. Inclusive, se nós recebemos um aluno aqui na faixa etária escolar, ele só pode fazer uma matrícula aqui se estiver matriculado dentro do ensino comum, senão nós não aceitamos a matrícula. Eu não posso chegar aqui e aceitar, por exemplo, uma matrícula de um aluno que tem 8 anos e não está no ensino comum. Por que não está lá? É um direito dele e é um dever da escola aceitá-lo e tratar esse aluno como um cidadão, porque ele também é contribuinte igualmente a todos os demais. Então, a gente busca muito isso, estar inserindo os nossos alunos tanto dentro do ensino comum, dentro do mercado de trabalho e também dentro da sociedade. Eu acho que, inclusive, esse é o nosso papel. É por isso que nós estamos aqui, com dificuldades, atranques e abarrancos algumas vezes, mas lutando para garantir o direito das pessoas com deficiência. E seja muito bem-vindo a mais esse mês, que é o Setembro Verde. Teve início já em 2015, a edição dele, a primeira edição, começou em São Paulo, com uma organização da cidade de São Paulo. depois se estendeu a todo o Estado, baseado, como eu já disse, em 21 de setembro, dia nacional da pessoa com deficiência iniciado, que teve ali o decreto efetivado em 1982. E com essa base, então, e a edição de São Paulo, ele estendeu a nível de Brasil esse ano, essa edição do Setembro Verde. E aí E aí